Música 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 Eu e você, o mundo da boa de merda Você e eu, o mundo do céu de merda A gente não quer mais falar Aconteceu, eu quero de novo Quero você, ainda que passa a chorar Quero você, seu rito querendo ficar Tá pra sentir, meu coração quer ver Tá pra sentir, meu coração querendo ficar Você e eu, o mundo do céu de merda 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 Fala! Tão função da rede do meu desejo 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 Tô com saudade de tudo meu desejo, Tô com saudade de Deus, meu amor. Foi meu olhar pra mim hoje, Eu abracei você, passei com o céu. É tão difícil ficar sem você, O teu amor é do seu lugar. Eu sei o prazer, estou com você, Todos os braços amados. Eu sabia que ia, e vai buscar, De ninguém que eu não posso ser, De ninguém que eu não posso ser, De ninguém que eu não posso fazer. Eu sei o que eu não posso ser, De ninguém que eu não posso ser, Eu sabia que ia, e vai buscar, De ninguém que eu não posso ser, De ninguém que eu não posso ser, De ninguém que eu não posso fazer. O que é que eu posso fazer? 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 E se vocês. Quem conheci? E quem não tremei? Avodou ser. Estou bem assim. Nunca seja! Música Se um dia você se adorar, vem voltar no caminho Então se não me engano, então pra você ser assim Vai ser bom de ver, quero matar o desejo Se não, não te vejo, me salvar, me vencer E se quiser, vou cantar, aquele nosso amor Eu ia pensar, você vai guiar no chão Eu sou do grande sol, eu posso fazer Qual é a minha ser, eu gosto bem Eu vou cantar, eu sou do grande sol Eu sou do grande sol Vamos lá pra ver, o seu pagode vai ser bom Eu vou cantar, eu sou do grande sol 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 A toca é a se perda, vai arruar e se sentir Olha só meus alunos, eu faço a mão de mim Vai ser que vai me enganar, vai ser que vai me enganar Agora é volta, a minha mulher e o meu rei Eu sei que eu sei que eu sei que eu sei As florentas são as florentas que vão morrer Mas vai nascer uma lenda e eu não vou morrer Vamos lá pra ver se eu quero mais ser bom Enquanto o mundo vê o casamento da Maria Quem me sentiu o melhor da minha vida A toca é a se perda, vai arruar e se sentir Vamos lá pra ver se eu quero mais ser bom Como o mundo vê o casamento da Maria Quem me sentiu o melhor da minha vida A toca é a se perda, vai arruar e se sentir Olha só meus alunos, eu faço a malena Vai ser que vai me enganar, vai ser que vai me enganar Agora é volta, a minha mulher e o meu rei Eu sei que eu sei que eu sei que eu sei que eu sei As florentas são as florentas que vão morrer Mas vai nascer uma lenda e eu não vou morrer Mas vai nascer uma lenda e eu não vou morrer Mas vai nascer uma lenda e eu não vou morrer Mas vai nascer uma lenda e eu não vou morrer Mas vai nascer uma lenda e eu não vou morrer Mas vai nascer uma lenda e eu não vou morrer Mas vai nascer uma lenda e eu não vou morrer Mas vai nascer uma lenda e eu não vou morrer Mas vai nascer uma lenda e eu não vou morrer Mas vai nascer uma lenda e eu não vou morrer Mas vai nascer uma lenda e eu não vou morrer Mas vai nascer uma lenda e eu não vou morrer Mas vai nascer uma lenda e eu não vou morrer Mas vai nascer uma lenda e eu não vou morrer Mas vai nascer uma lenda e eu não vou morrer E a dor vai me pegar o meu pai, me dá no meu coração E me lembrei violeta, o passado do meu pai E me adorarei, pegando o oito braço E nós campeões, vai esquecer o cantar Mas o peço do meu bem, me adorarei Música 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 Música